No recanto onde moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto o bando, bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela